Marília Lima TV no meu Instagram, tá gente? Marília Lima TV. Depois, gente, bora colocar o nosso arroba aqui, né, Dudinha? É, Marília Lima TV, segue aí, tá gente? Quem quiser, fica à vontade pra seguir as redes sociais da gente aqui, tá? E olha, estamos aí no mês dedicado às noivas e a nossa repórter, Thaís Aureliano, ela foi até o salão da mariage. Menina, vai mostrar pra gente penteados, maquiagens, tendências para as noivas ficarem ainda mais lindas. Acompanha, vai! Maio é conhecido como mês das noivas, mas aqui em João Pessoa tem casamento o ano todo. Então, as dicas desses especialistas de cabelo e maquiagem valem para qualquer época. Com 11 anos de experiência com make de noivas, Mari Medeiros explica que hoje em dia as mais naturais são as preferidas. Hoje em dia não tem mais isso, né, da gente colocar, essa é pra o dia, essa é pra noite não, vai muito do gosto da noiva. Tem noiva que gosta de casar durante o dia com muito brilho, então eu respeito o gosto sempre da noiva. Elas sempre pedem delineado gatinho, impressionante, elas amam. Nunca sai de moda. Passar um batonzinho também nela. E esse batom? Tem que ser mate, tem que ser mais brilhoso, ou cintilante, enfim? Então, boa pergunta. Vai muito do gosto da cliente, sabe? Eu gosto muito do gloss, eu gosto de passar o batom embaixo e um brilhinho por cima, no caso do gloss. Porque eu acho que fica mais, como é que eu posso dizer? Fica com a boca mais hidratada, sabe? Com o aspecto mais hidratado. Batom mate eu não gosto muito não, pode acontecer dele craquelar. Aí dura a noite toda. Dura a noite toda. E para que a maquiagem dure, da cerimônia até a festa, a preparação da pele é fundamental. Sempre quando as noivas vêm fazer o teste da maquiagem, eu sempre falo para se alimentar bem, dormir bem. Eu sei que é difícil, mas tem que tentar. Fazer uma limpeza de pele. Então, o cuidado da pele vai refletir no dia da cerimônia. Então, tem que cuidar da pele. E se engana quem acha que a preocupação maior da noiva é só com a maquiagem. O cabelo, apesar de parcialmente coberto, também é peça fundamental para essa noite ficar perfeita. Lucas cuida do cabelo de muitas noivas e sabe bem disso, não é, Lucas? Qual é a sua preocupação para que esse cabelo fique perfeito, principalmente nas fotos e filmagem? A gente preza muito pela durabilidade, pelos produtos que a gente utiliza. Falar sobre o penteado de noivas é falar sobre sonhos. Elas precisam, elas se enxergam de uma forma e a gente precisa transmitir aquilo através do nosso trabalho. Tanto seja pela maquiagem, pelo cabelo, pelo penteado. Então, aqui vai ter um véu, vai cobrir esse cabelo, mas ele também tem que estar impecável para a hora da festa. Porque ela não utiliza o véu o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem que fazer um cabelo que seja durável, o véu foi em cima, foi embaixo. Então, a gente precisa fazer pela personalidade mais da noiva. E as que têm mechas ou vão pintar o cabelo, devem fazer os procedimentos bem antes do grande dia, para não atrasar a produção do casamento. E a tendência é trazer fluidez para o penteado da noiva. Penteados hoje, no ano de 2024, eu digo que está mais na moda dos desconstruídos, certo? Penteado também vai muito pelo estilo do vestido, o estilo onde você vai casar, se você vai querer semipreso, se você vai querer coque, se você vai querer ele coque clássico, coque... tem várias? Vai muito da personalidade da noiva também. Casamentos mais diurnos, são utilizados cabelos mais soltos, mais semipresos, com arranjos que não tenham tanto brilho, mais florais e, assim, casamentos mais noturnos. Vai mais, pede mais um coque, um brilho, como é que eu posso dizer? Coques clássicos, lisos, coques desconstruídos. E daí vai uma variedade. Qual a sua proposta para hoje? Minha proposta de hoje, e como o vestido dela, o vestido dela está aqui, então, o vestido dela é bem brilhoso, gola alta. Então, a gente optou por uma maquiagem mais brilhosa e o cabelo vai ser coque alto, mais desconstruído. E ele fixa bem a noite toda. Com certeza. E aí vai com muito o quê? Qual o produto que você usa? A gente utiliza de ceras, de fixadores, de alta fixação. A gente utiliza também, como é que eu posso dizer, sprays. A gente utiliza também... Ai, são vários produtos que a gente utiliza para deixar esse penteado à prova do embala. Com todo o look pronto, é só aproveitar um dos dias mais felizes para qualquer noiva. Tá aí, que lindo, gente! Adorei! Penteado, maquiagem, tá aí, tendência, né? Você que é noivinha, que vai casar, já arrasa, viu? Ei, a Maria já arrasa o pessoal lá também, viu, minha gente? Olha só, agora você que está em casa... Tchau, 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 tchau.